Aqui eu vou medir o comprimento da blusa que é 68 e aqui eu vou medir 1 quarto do quadril 1 quarto do quadril que é 29 e 1 quarto do bolso 28 e a altura da cava 21 e as costas 19 aqui eu vou medir oito centímetros e 3 para baixo e eu dobrei em quatro partes cortando frente e costas junto e aqui eu vou tirar a parte das costas que ela já tá pronta e vou fazer o decote agora da frente eu vou medir 21 centímetros um decote maior e 15 o menor vou cortar aqui no menor vou tirar essa parte maior dessa parte do decote que eu tirei vou cortar o tule que eu vou colocar o tule no decote se vocês quiser deixar o tule forrado mas eu acho mais bonito ele assim sem forrar eu vou cortar aqui deixando um centímetro para costura e aí 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 é e aí e aí e aí e aí E aqui eu vou fazer Um roletezinho, eu vou costurar ele Cortei de dois centímetros Quando eu virar ele vai ficar de um centímetro Eu coloquei uma linha aqui Pra me puxar e virar, fica fácil E vou fazer O acabamento ali com ele Já tá pronto, viradinho Assim, ó É uma forma de fazer Acabamento em tule Que fica muito bonito Eu viro ele aqui Assim fica fácil, que eu já puxo ele Ali com a linha Agora eu vou colocar em cima do tule Aqui, ó, vou costurar, fica bem bonito Viu, gente, esse acabamento Que é complicado fazer Acabamento em tule Aqui embolou um pouco a linha aqui Vou passar outra vez Foi a máquina que embolou Agora vai dar certo Eu passo Olha só como esse acabamento Fica bem bonito Depois você vê o final Eu vou passar duas costuras Uma na parte de cima Outra embaixo E aí agora que eu vou unir as duas partes A parte da frente A das costas E costurar os lados em cima E aí E aqui, gente, eu preguei essas flor aqui do tule Com um ponto à mão Em volta aqui do decote E eu tenho aqui no canal Como eu cortei essa manga Como eu preguei ela Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Se você quiser dar uma olhada E aí E aí E aí E aí E aí